Vamos recontar agora o Marguerito, o salão do Marguerito Essa canção é dele, não é capaz também de assim Eu tenho a impressão que numa outra ocasião nós nos encontramos Que tudo é mais bonito, mais alegre quando nós nos encontramos Existe tanta coisa incomum entre nós dois que me fascinam Eu acho que nasci para ser seu e você para ser minha Além do seu olhar, os nossos olhos dizem tudo o que sentimos Nas coisas que falamos, eu nos peço e não tanto descobrimos Que a felicidade só depende de nós dois vivos Por isso a impressão que numa outra ocasião nós nos encontramos Eu acho que nasci para ser minha Eu acho que nasci para ser minha Eu acho que nasci para ser minha Eu acho que nasci para ser minha